E aí, oi pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um episódio de Zoo Park E dessa vez eu tô aqui num lugar diferente, né? Que lugar é esse, meu Deus? É um lugar bem longe do parque, não, no caso E aqui eu encontrei alguns cervos, tá? E a gente vai, eu acho que eu vou poder levar eles Só que eu não tenho lugar pra eles ainda Mas eu acho que eu vou colocar eles onde estavam os outros animais, né? Eu tô pensando em levar esses pássaros também, que são muito lindos, né? Esses pássaros azuis aqui, ó Vou tentar ver qual é o nome deles, só que eles não param Peraí É o Blue Jay Eu não sei muito bem o que significa isso, mas tudo bem Olha, tem uma caverna aqui, depois dá pra mim dar uma explorada Acabei derrubando umas madeiras ali também, tem um pouco de ferro, isso é muito bom Eu ainda não explorei muito essa floresta aqui de pinheiro Mas depois eu vou dar uma olhada Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar pra casa Porque eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, uma coisa muito legal Vou passar aqui Que é o parque Tá, o parque vocês já tinham visto no vídeo passado Que eu tinha colocado aqui esse negócio aqui em cima, né? Essa logo nova E agora eu vou mostrar uma coisa nova pra vocês Como vocês podem ver, eu já modifiquei alguma coisa aqui Que é o local onde vai ficar os pássaros Eu já coloquei muitos, todos os pássaros que eu encontrei, eu coloquei aqui Acho que foram todos, se eu não me engano Eu consegui domesticar flamingos vermelhos, tá? Esses flamingos, eles... eu consegui com ovos Porque eu consegui fazer uma incubadora Eu coloquei os manticores aqui por enquanto, porque eles voam e eles não tem lugar pra ficar E eu tô com medo que eles saiam fugindo Por isso que eu coloquei aqui dentro da gaiola, né? Junto com os outros Aqui tem o Chico E tem os outros... os outros... as... as... as araras Tem... é... esse... esse... esqueci o nome agora E tem vários outros animais aqui Só sobrou a jurema, tá? Dos perus E os patinhos, são todos aqui Eu vou mostrar pra vocês lá o chocador Mas antes eu quero mostrar aqui outras coisas que eu fiz, né? Eu dei uma ajeitada aqui onde fica o elefante Pra ficar mais bonitinho pra ele Aqui também, coloquei um pouquinho de plantas e... flores E... e grama E também essas árvores Aqui eu vou colocar outro animal Eu não lembro agora qual que eu vou colocar Tava pensando em colocar algum aqui Aqui são os ursos, né? Todos os três ursos que eu peguei E aqui ficou o Flash e o... como é que é o nome dele? Cadê o outro? Fugiu Ah, escapou Como que ele escapou? Cara, sumiu Os avestrues estão ali E... e o outro? O... 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 Cara, eu não acredito Será que tá aqui comigo? Não Será que ficou lá? Eu acho que eu não trouxe ele Pera, vamos ver se eu peguei ele Ah, ele tá aqui Eu não coloquei... eu achei que eu tinha colocado o RJ junto lá com o Flash Mas eu não coloquei, não Mas é o seguinte, vamos pegar ele Vem comigo E tem outro... outro aqui que ficou pra trás Que é o Bob Marley Mas o Bob Marley eu vou deixar aqui por enquanto E eu vou pegar os outros aqui Que são... é... os... Os escorpiões, tá? Só tem dois porque eu matei alguns Pra poder fazer a roupa de escorpião, tá? Eu tive que sacrificar Mas só porque tem muito escorpião que eu tô encontrando pelo mundo Então eu acho mais fácil matar alguns Só deixar dois Pra serem os que vão ficar no parque, né? Vou colocar eles aqui, ó Acho que esse aqui vai ser o novo lar deles Pronto Ah, eu esqueci de um detalhe Eles fogem, né? Eu acho que eu vou colocar junto com os pássaros por enquanto Pra eles não fugirem Porque aqui é uma área mais fechada Eu sei que tá meio feia essa porta aqui Mas depois eu vou arrumar É porque eu deixei... Eu tenho que deixar duas portas pra eles passarem, né? Senão ninguém passa Vou deixar esses dois aqui por enquanto Vou abrir aqui E eu vou guardar, né? O nosso amiguinho aqui O RJ lá junto com o Flash Pra eles não ficarem sozinhos Eu quero esse encontro Mais guaxinins lá perto de onde eu achei Vamos ver se a gente acha Deixa eu guardar aqui, ó Vou colocar pra cá E vamos atrás Peraí, deixa eu ver onde aqui era mesmo Era... Hum... Cara Era nos Custawories Será que a gente acha algum aqui? Ó, aqui tem bastante Custawories Uma coisa que eu gostei nessa textura É que a areia cai aqui, ó De cima pra baixo Essa areia tá caindo E tem essas partículas aqui Muito legal Eu gostei muito disso Eita Quebrar aqui Pra gente sair Agora vamos ver se a gente acha algum aqui Ó, tem alguma coisa Coisa no mapa Que que é isso? Ah, são aqueles passarinhos azuis Tem muito desses passarinhos Como esses daqui tão mais perto Eu acho que os Custawories aqui, né? Tão mais perto do parque Eu acho que eu vou levar eles agora Com o Dino O Dino Bike Porque não tem outro jeito de levar eles, cara Eu vou ter que levar um por um assim mesmo Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? É... Aí Agora vamos pegar ele Cadê? Os passarinhos Aqui, passarito E vamos ir pro parque Parque... Pra onde que fica? Acho que pra cá, né? Cara, é que eu não tô chegando muito bem Olha, tem alguma coisa na água Como eu queria encontrar os golfinhos, cara? E começar a fazer os animais aquáticos, né? Que tá faltando isso Eu não sei onde que fica a minha casa mais Peraí A minha casa ele tá com vermelho Tem que seguir o vermelho Será que é pra cá? Acho que é pra cá Só, mas aqui só tem mar Bom, vai ser pra cá mesmo, né? Nossa, é um pouquinho longe, né? Eu acho que eu devia ter vindo E onde estavam os cervos Olha Ah, tem de outras cores aqui Eu não tinha visto isso Que legal São os... Esqueci o nome desse bicho Cara, eu tô chegando em casa Que tá ficando de noite Vamos levar eles aqui Esse passarinho aqui Eu já sei o que eu posso colocar Naquele lugar lá Eu posso colocar os cavalos Vamos colocar esse passarinho primeiro Depois a gente pega os cavalos Vou abrir aqui, né? Pronto Aí, ó Já tem um passarinho que voa aqui, né? Porque a Maria não voa Cara, eu queria muito ter um tucano Sério E atrás de um monte de pássaros aqui Nossa, isso é muito legal ter tucano Vamos dormir Vamos dormir rapidinho aqui Rapidão E agora a gente vai lá Pegar os cavalos Eu vou pegar todos os cavalinhos Um eu vou montar Deixa eu pegar aqui Os pet amuletes Esse e esse Eu não vou lembrar qual vai ser A armadura deles, tá? Eu vou montar aqui No jab No jab Pronto Assim, eu não preciso colocar a armadura depois Eu acho que é a primeira vez que eu monto, né? Num cavalinho aqui Vou montar Montar nele Nossa, que legal, cara Ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu montando nele Esse aqui É o cavalinho Que a gente vai começar a fazer Os cavalos especiais Só que Não sei se vocês estão percebendo Mas tá faltando um cavalo aqui E tá faltando eu pegar a zebra Eu acho que eu vou buscar a zebra também Ó Esse marrom E esse Beige com branco Eles são os primeiros cavalos E tá faltando o cinza O cinza com pintas brancas Esse cavalo também é muito importante Pra conseguir fazer o resto Se eu não tiver Ele não consegue fazer os cavalos especiais Então Por enquanto Eu tenho que Pra mim começar a fazer os cavalos especiais Eu preciso muito contrair Vamos atrás Da zebra Onde que fica a zebra aqui Acho que é nos ursos, né? Aqui, ó Tem esse tipo de passarinho também Que eu quero levar Cadê? O que é isso aqui? Ah, uma perua Ai, cara A zebra acho que fica nessa ilhazinha, né? Como eu não consigo domesticar ela ainda Porque eu preciso do cavalo vaca, né? Que o cavalo... A gente chama de cavalo vaca Mas é porque um cavalo malhado Branco com preto Parece uma cor de vaca, tá? É... Deixa eu pegar aqui Cadê? É... Achei O dino bike Pra gente poder levar Por enquanto Eu só vou levar uma zebra Depois eu levo outra Porque eu sei que tem outra aqui Se aparecer o negocinho Que voa, né? Esse monte só tem um problema Ele demora pra ver o negócio Cara, vai demorar Sério isso? Ah, meu Deus Vamos, meu filho Venha Pronto Cadê a zebra? Aqui Ah, eu não vou levar o filhote, não Vou levar a duda Não fica muito longe De casa Não é tão longe Igual aquele Passarinho, né? O que eu já vou mostrando Um pouco do mundo pra vocês E vou poder Levar Ela Por enquanto Aqui Ela é bem pertinho Vocês podem ver que tá aqui Perto daquela floresta Né? Floresta com neve Aqui E também Perto do Pantano, né? Eu acho que eu tô indo Pro lado certo Eu espero Vou colocar junto Com os cavalinhos Lá Eles não vão ficar Exatamente naquele local Aquilo ali é só provisório Depois Eu vou colocar um local Um lugar especial Só pros cavalos, tá? Mas por enquanto Eles vão ficar ali Junto, né? A zebra junto Com os cavalinhos Vou levar Ficou faltando Eu guardar um avestruz Naquele lugar lá, né? Mas eu vou deixar ele Por enquanto Que é o avestruz Do Exotic Birds Vou passar aqui E Pronto Agora eles estão Juntinhos Aqui, né? Vai ficar bem mais bonito Deixa eu mostrar aqui Como é que ficou Em volta, né? Que eu não acabei não mostrando Aqui, ó Aqui atrás Eu tirei aquela plantação toda Que vocês viram Que eu comecei com as cenouras E as batatas E tirei o trigo também Porque eu já tenho outra plantação De trigo, né? Então por enquanto Vai ficar aqui mesmo Vocês podem ver que ficou É um lugar bem grande Inclusive Eu não quebrei isso aqui, né? O que quebraram? Porque isso aqui eu tava usando Pra poder chegar lá em cima E acabou aqui Mas ainda vem que tem outra Pra poder chegar lá em cima Pra poder fechar o telhado, né? Porque você sabe Que eu sou pequenininha Eu não faço aquele lado Da em cima, não Ó, foi assim que eu fiz É... Vamos ver se a gente consegue Pegar mais um outro passarinho Que tá lá Acho que Os cervos, né? Vamos ver Vou pegar os cervos também Vou pegar os cervos Ah, isso é meio ruim, né? Eu não sei se dá pra domesticar os cervos Eu não pesquisei isso ainda Tá? Inclusive Eu vou dar uma olhada Se eu consigo pegar E domesticar Que vai ser mais fácil, né? Bom, vou levar no bico mesmo Mas eu acho que seria uma boa ideia Pra me levar tudo de uma vez só Fazer o seguinte Dá pra puxar eles na corda Eu acho Vamos ver Claro que deu Eu acho que os Lumo Creators agora não dá mais, né? É, não dá Ó, não consigo Eu vou ter que levar no No bico mesmo Deixa eu pegar ele aqui Vem cá Esse aqui é um macho Eita, não quer vir? Vamos levar pra casa Minha casa fica pra cá Aqui vai ser minha casa? Acho que aqui que é a minha casa, né? Pra esse lado Deixa eu dar uma observada aqui também Se tem algum modo diferente Ah, tem aqui que tem pássaro vermelho Ó Ai, tem Tem beija-flor Olha que bonitinho Beija-florzinho ali, ó O que é isso aqui? Outro tipo de planta De frutas O que é que tem? Mais alguma coisa pra cá Acho que são patos É, patinha Patinha eu já tenho Nossa, que tanto beija-flor que tem aqui Tô até meio travado, né? Eu vou levar pra lá E daqui a pouco eu já volto a buscar esse Andando aqui pelo caminho Eu acabei encontrando mais ursos E eu acho que esses daqui são filhotes Então eu vou fazer o seguinte Eu vou largar esse negócio aqui E vou marcar esse lugar aqui Ursos Confira E eu vou Ver se eu volto pra casa E pegar peixe, né? Vamos ver se eu tenho peixe sobrando aqui Eu espero que sim Ou carne, né? Qualquer carne em si Eu acho que dá certo Eu não tenho carne de De Brango Pera Vamos fazer o seguinte Vamos matar uma galinha Vou colocar uma galinha aqui Meu Deus Que pouca galinha tem Preciso de no mínimo Duas galinhas Mais uma Aí Agora vamos voltar lá pros ursos Cadê? Eita, sumiu Era aqui mesmo? Não, é o outro ursos Esse daqui No lugar errado Vamos ver aqui onde é que ele tá Eita, sumiu Ah tá Será que ele come essa carne? Ih, eu acho que não Eu acho que esse aqui já tá grande Vamos ver o outro Será que é filhote? Cara, é tanto beijo pra levar Você não tem nem ideia Ó, tem um aqui Vamos dar uma carne pra ele E eu acho que dá, né? Não sei Só se eu pegar um peixe aqui Não deu certo Tem três ursos Também não deu Eu tenho vara de pescar? Eu Eu tenho em casa vara de pescar Pra pegar alguns peixes Pra domesticar eles, né? E tem Acho que uns flamingos Tem uns flamingos lá na frente Que são com cores diferentes Que eu não tenho ainda, né? E eu quero ter todas as espécies Nossa, tem muito peixe pra levar ainda Fazer o seguinte Vou voltar pra casa de novo Eu vou ver se encontro a minha vara aqui Deve estar por aqui Aqui Não, isso aqui é uma cenoura, né? Cara, cadê minha vara de pescar? Não, será que eu não tenho aqui mesmo? Ou eu tô cega Que eu não tô vendo Cadê? Varinha? Onde está você? Nossa, eu não tô vendo não Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma varinha nova Cadê? Aqui, ó Vou colocar aqui É uma vara de pescar Lá perto tem um lago Então eu vou fazer o seguinte Vamos pra lá E a gente já pesca aqui Preciso encontrar Peixes, né? Nossa, tá Difícil aqui O cervo tá querendo pungir ali Ó Ele tá querendo vir peixe, hein? Vamos ver Mas a gente vai encontrar um Conseguir pescar aqui Duas horas depois Uma década depois Adivinha o que eu peguei Isso mesmo Isso aqui, ó Um negocinho Pra gente poder fazer Um negócio de slime Eu não acredito Que eu esperei tudo isso Pra acontecer isso, cara Eu tô muito chateada Ai, eu espero que eles Mas eu tive uma pequena Uma ideia agora Por que eu não pensei nisso antes? Vamos quebrar Matar isso aqui Quebrar Vamos matar o urso Que a gente pega aqui O Reed E agora a gente pode fazer A roupa pra andar em cima do elefante Nossa, vai ser muito massa Andar em cima do elefante Vamos pra casa Que aí eu já durmo de novo Dormi de novo aqui Só um bocadinho E aí eu vou poder mostrar Eita E aí eu vou poder mostrar pra vocês Aqui Vamos dormir E aí eu vou poder mostrar pra vocês Eu montando em cima do elefante Prontinho Agora a gente vai poder Lá montar no elefante Eu já fiz assim Até as armaduras dele As coisinhas certinho Pra gente poder montar nele Vamos lá encontrar o elefante Por enquanto Ele está aqui Né Vamos entrar aqui Senta Senta E obedece Senta Não vai sentar? Tem certeza que não vai sentar? Cara, ele não vai sentar Sai daí Ih, está bugado Será que é aquela árvore Que está atrapalhando ele? Deixa eu tirar essa árvore daqui Esse aqui Senta Ó Bugou Ih, ele não quer acertar Como é que eu vou montar nele? Ah, agora foi Vou mostrar em cima dele pra vocês Deixa eu mostrar eu aqui em cima dele Que legal Eu até vou colocar a armadura que eu fiz Peraí, deixa eu pegar a armadura Até aqui Aqui, ó Armadura de Iron Sai dele Coloquei a armadura E agora a gente vai Eu vou montar nele Eu vou mostrar o que ele faz, cara Ele derruba Parede de terra E blocos, né? Em si Precisa de terra Olha só o que ele faz Com essa armadura, né? E ela gasta também Se eu tiro Tiro essa armadura Vamos tirar aqui com a tesoura Ela não faz isso Ele não quer conseguir quebrar as coisas Vou colocar de volta aqui Né? Os dois Agora eu tenho um negocinho Pra poder viajar com o elefante Ó, eu vou dar uma voltinha Pelo parque com ele Deixa eu montar nele Tá, ele pulou muito alto, cara Ó, vamos dar uma volta com ele Por aí, todo mundo Né? Vamos vir pra cá Eu nunca vou praquele lado Eu quero ver o que a gente pode Encontrar por aqui Talvez a gente encontre pássaros O ruim é que ele anda Muito devagar, cara É muito ruim Meu Deus Eu queria colocar uma outra armadura nele Uma roupa diferente Que é uma roupa indiana Só que eu acho que só no elefante indiano Eu não tenho certeza Se esse aqui é um indiano, né? Então Eu acho que o indiano É um pouco menor Do que esse aqui Tá? Se ele for menor É... Se ele for um indiano Eu até consigo colocar a roupa Mas ele não sendo Infelizmente eu não posso botar Mas eu vou testar Eu acho que eu vou fazer isso No próximo episódio, tá? Ó, vamos dar uma pontinha De elefante Deixa eu mostrar pra vocês É... De longe Como é que fica Ó, que legal, cara Eu vou dar um passeio de elefante Um elefante mais lerdo do mundo Vai ser bem Melhor do que nada É... Vou mandar aqui pela savanha Cara, não tinha visto Que tinha essas abóboras aqui Mas eu já tenho abóboras suficientes Para os cavalos No episódio que vem Eu quero tá... É... Começando a domesticar os cavalos, tá? Vou começar a fazer isso E encontrar, né? É... Mas... É... Encontrar corações, né? Porque é muito difícil Realmente é muito difícil Contrar corações De cavalos aqui Olha, a gente tá chegando No deserto Eu vou andar... Um deserto com neve em cima, né? Faz todo sentido isso aqui Olha Tem até um lago congelado no deserto Vê se pode uma coisa dessa O que que é isso daqui? Tem alguma coisa secreta por aqui Será que é... Algum... Alguma outra coisa? Ai meu Deus, eu vou morrer Eu vou deixar o elefante sozinho aqui Por enquanto... Meu Deus Quase matou o meu bicho Será que ele tá morrendo? Ah não Foi só um dano que ele levou Eu vou amarrar ele aqui Por questão de segurança Né? Vou amarrar ele aqui Pra não fugir Será que tem alguma coisa interessante aqui? Não Eu quase morri por nada Não tinha nada ali, cara Que sacanagem isso, hein? Vamos embora daqui Não quero mais ficar aqui não Tô com medo Quero ter muito monstro aqui Ó, o que que tem pra que lado? Ai meu Deus Tem creeper Não vai dar tempo de eu correr Porque o creeper é mais rápido Do que esse elefante Vamos voltar pra cá Né? Eu acho que o creeper Não consegue me encontrar por aqui Bom, pessoal E depois que eu conseguir montar Finalmente no elefante O vídeo de hoje tá chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Desse episódio E se gostarem Por favor, deixe aquele like top Não esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Se você não vai perder nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau